Oi, gente linda! Tudo bem por aí? Essa é a trança que eu vou ensinar pra vocês hoje Muito linda e fácil de fazer Que é cheia de florzinha toda trabalhada Fica maravilhosa Tenho certeza que você vai gostar Não se esqueça do meu like De se inscrever no canal E ative o sininho Porque o Youtube não está mandando os vídeos Só com a ativação da notificação Então ative o sininho aí Pra você receber Todo sábado uma novidade E não sai daí não Que eu volto já já Peguei uma faixa de cabelo De cada lado E amarrei aqui atrás Este cabelo eu vou dividir Em três partes Uma na horizontal E duas na vertical Essa da horizontal Eu divido em três partes E faço uma trancinha normal Essa trancinha Eu vou puxar Apenas de um lado Enrolo essa trancinha Até cobrir o elástico E prendo com grampinhos Peguei mais uma faixa de cabelo Ali na lateral E começo uma trança De três pontas normal Sem embutir Uma parte Eu vou embutir só A partir Fiz um pedaço Agora a partir daqui Eu vou pegar Uma das laterais Daquelas partes Que eu dividi Na vertical Na vertical E vou embutir Nessa trancinha lateral Direcionando agora Aqui pra baixo Aqui eu vim na diagonal E agora eu desço Mais uma vez Eu peguei outra faixa de cabelo Aqui na mesma lateral E vou descer Uma trança De três pontas Onde eu vou Fazer até o final Pra fazer outra florzinha Esta florzinha Nós vamos vir fazer Virar, virar, virar E colocar E colocar aqui Prender Com um gampinho Agora eu pego Aquela vertical Primeira E vou começar Uma trancinha De três pontas Descendo aqui Retinho Descendo aqui Bem reta Eu dei umas cinco passadas Mais ou menos Cinco ou seis Agora eu começo Embutir Mechas pequenas De lá da frente E continuo trazendo A trança reta Essas duas trancinhas Aqui de baixo Vocês podem deixar Assim soltas Paralelas Se você preferir Pode juntar Uma com a outra E colocar um adorno só Eu vou deixar assim Tudo junto Que eu prefiro E vou colocar Os adornos Agora Enquanto eu faço isso Eu vou mandar beijo Quero mandar um beijo Para Gabriele Pimentel Ela é de Santarém Na Bahia Gabriele Muito obrigada Por participar Viu Um beijo Para você Um beijo Também Para Fernanda Cristina E a filha dela A Nicole De quatro aninhos Elas são de Cordovil No Rio de Janeiro Meninas Um beijão Para vocês E obrigada Por participar Se você também Quer um beijo Aqui do canal Deixe seu nome Nos comentários Junto com a sua cidade E para mandar fotos Temos tranças E penteados Grupo Lá no Facebook Não se esqueça Do meu like Aqui embaixo De se inscrever No canal Um super beijo E até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau